Fora da zona de classificação direta para a Copa do Mundo de 2018, a seleção brasileira enfrenta a Colômbia nesta terça-feira na Arena da Amazônia em Manaus. A seleção pretende dar sequência à boa estreia de Tite como técnico e recuperar posições nas eliminatórias sul-americanas. Com 12 pontos, o Brasil ocupa atualmente o quinto lugar da tabela e se a fase classificatória terminasse hoje, teria que disputar a repescagem para ir à Copa do Mundo de 2018, já que apenas quatro primeiros vão para a Rússia. Já os colombianos possuem um ponto a mais e ocupam a terceira posição. Tite, em entrevista coletiva na noite desta segunda-feira, falou sobre a equipe da Colômbia. A Colômbia tem um time muito equilibrado, com muita qualidade técnica. Quatro jogadores no meio campo, para dois agudos, Baca, a velocidade do quadrado, a articulação com o Ramos e o Ramos é um jogador de uma capacidade mental de assistência muito grande, de finalização de média distância muito grande. Dependendo dos resultados da oitava rodada, uma das seleções pode até terminar a semana na liderança. Em clima de festa após a vitória por 3 a 0 sobre o Equador na semana passada, o Brasil encerrou uma sequência de dois empates em 2 a 2 pelas eliminatórias, Uruguai e Paraguai. A Colômbia também vende uma vitória por 2 a 0 sobre a Venezuela no mesmo dia, mas ao contrário do Brasil, o técnico José Pekerman não deu pistas sobre a provável escalação, mas elogiou Neymar e disse que o atacante é um jogador sem fronteiras e que todos gostam de assisti-lo jogar. Brasil e Colômbia jogam nesta terça-feira às 9h45 da noite.